O Brasil é um dos países com maior potencial de empreendedorismo entre os jovens. Só que na prática, toda essa vontade acaba encontrando obstáculos. Um deles é saber administrar o negócio. Bom, os alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF debateram esse tema em uma aula magna ontem à noite. A cada 10 empresas criadas, 7 são fechadas por ano no Brasil. O motivo? A falta de profissionais especializados em contabilidade para a gestão do negócio. Esse dado mostra que a sobrevivência da empresa no mercado depende muito mais do que a vontade de trabalhar. Os mais de 600 alunos do 6 campi da universidade participaram da aula magna do curso de Ciências Contábeis da UPF. O tema em debate foi a importância da contabilidade no cenário de mortalidade das empresas. A FIAC que trabalha com os cursos voltados para as ciências gerenciais, a todos eles o tema seria muito importante porque não é só o papel do contador, mas sim também do economista, do administrador. As estatísticas mostram que uma grande quantidade desses empreendedores, dessas empresas que nascem, morrem antes de um ano. Quer dizer, por que que morrem? Não encontraram o seu nicho de mercado, está faltando uma assessoria técnica de um profissional, da administração, da ciência contábil, da economia, ou os próprios tecnólogos que atuam em nichos próprios dentro dessas três ciências que nós falamos. O profissional contador tem ainda um novo perfil de trabalho. É exigido muito mais pela forma integrada de trabalhar e capacidade de estratégia. O profissional da contabilidade está sendo valorizado, é a quarta profissão, ou a quinta profissão do mundo, e no Brasil também não está sendo diferente, demandada, bem remunerada. Toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada, necessita do profissional da contabilidade. Esse profissional com aplicação dos bons princípios da contabilidade, com a ética, eles são responsáveis pela transparência das informações dentro de todas as organizações.